José Dirceu reapareceu publicamente no domingo 1º de maio em showmício do PT em São Paulo Ele participou ativamente com Lula, Fernando Haddad e Daniela Mercury de um showmício na Praça Charles Miller em frente ao estádio do Pacaembu No dia anterior, ele foi entrevistado pela Folha de São Paulo Folha de São Paulo é o jornal mais petista do Brasil, da América Latina e declarou que tem se mantido em segredo na pré-campanha de Lula porque se aparecer, atrapalha o candidato José Dirceu admite que é persona non grata admite que o povo brasileiro detesta sua presença na política Ele é considerado o Rasputin do PT Eminência parda de Lula, que não dá um único passo em política sem se aconselhar com ele Dirceu não pode aparecer mas mesmo assim, influencia e participa da campanha conforme já havíamos noticiado aqui no canal Recentemente, ele entrou em rota de colisão com a presidente nacional do partido, Glaise Hoffman tudo porque Hoffman queria afastar o jornalista Franklin Martins da campanha Martins é apadrinhado de José Dirceu eles disputam o valor da verba de campanha de 100 milhões de reais José Dirceu é detestado pelo povo brasileiro e pelo próprio PT por razões muito simples, no entanto, pouco conhecidas porque ele é um criminoso condenado, incapaz de qualquer coisa para chegar ou se manter no poder Seu passado indica claramente que ele não tem qualquer apreço por quem quer que seja Nem por família, nem por amigos, nem por ninguém José Dirceu é um meliante amoral, assim como Lula e a maioria dos que integram a alta cúpula do PT José Dirceu é um elemento tão inconfiável que em 1973, depois de ter sido banido do país em 1970 pelo governo da época, ele voltou para o Brasil, sob uma nova identidade ele fez uma cirurgia plástica, reformou completamente o seu rosto, a sua aparência ele, ao invés de se chamar José Dirceu, se apresenta no Brasil como Carlos Henriques ele foi morar numa cidade do Paraná, em Cruzeiro do Oeste ali ele conheceu uma jovem, muito bonita, Clara Becker, que tinha uma boutique e com ela manteve um relacionamento amoroso, tanto é que seu apelido na cidade era Pedro Caroço porque naquele tempo, em 1973, 74, estava no auge aquela música do Genival Lacerda Ele está de olho é na boutique dela, Pedro está de olho é na boutique dela, Pedro Caroço aí ele ficou sendo conhecido como Pedro Caroço só que em 1979, houve a anistia e aí ele decidiu, de novo, fazer uma nova cirurgia plástica que ele havia feito em Cuba, onde ele fez treinamento de guerrilha então ele fez uma nova cirurgia plástica para voltar à sua aparência anterior e aí decidiu, finalmente, depois de 6, 8 anos contar a verdade para Clara Becker sobre quem ele de fato era eu não sou o Carlos Henrique, eu sou o José Dirceu ela tomou aquele susto, meu Deus, eu não posso acreditar como é que você me enganou todos esses anos eu lhe enganei por um motivo justo, porque eu era perseguido do regime militar e vim aqui para fazer uma revolução os dois se separaram, ela não quis mais saber dele aí ele volta para São Paulo e lá se reapresenta para sua família originária dizendo, olha, voltei, passei algum tempo como clandestino vivendo sob uma nova identidade e aí houve todo aquele escarcel, toda aquela confusão, todo aquele chororô a mulher não queria aceitar, a família ficou indignada como é que ele faz um negócio desse todo mundo pensando que você estava morto no exterior quer dizer, uma pessoa dessa que se finge de outra pessoa durante tantos anos, em silêncio não pode ser confiável alguém assim então Pedro Carosso, ou José Dirceu, é esta figura nefasta em quem ninguém confia, nem mesmo os seus próprios companheiros do PT Tony Rodrigues, Além da Notícia